Oi gente, como vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. E eu sou a Renata. Hoje o vídeo é sobre a esofagite. Você já ouviu falar? Você foi diagnosticada com esofagite? Te convido para assistir o vídeo até o final. E sejam bem-vindos ao Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Deixa aquele like, gente, que vocês me ajudam muito na divulgação do canal. Quando você deixa o seu like, não custa nada, é de graça. Clica ali no joinha, que já me ajuda bastante. Vamos comentar também, porque nos finais do vídeo eu vou ler o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever. Se é a primeira vez que você está vendo o vídeo aqui no canal Artrite, se inscreva, que tem muita informação de doenças autoimunes, doenças crônicas, enfim. E não se esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Mostre para quem aí está buscando informação, tá bom? E lembrando que tem as redes sociais. Tem o grupo do WhatsApp, tem o Facebook, enfim. Tem um monte de redes sociais do Artrite, onde você pode encontrar mais informações além aqui do YouTube. Tá bom? Vamos então direto para o vídeo? Bom, gente, a esofagite, ela corresponde ao quê? A uma inflamação do nosso esôfago, que é o canal que liga aí a nossa boca, nosso estômago, levando ao surgimento de alguns sintomas. Como, por exemplo, aquela azia, aquele gosto amargo na boca, a dor de garganta, por exemplo. Então, a inflamação do esôfago, ela pode acontecer devido às infecções de gastrite, e principalmente de refluxo gássico, que acontece quando o conteúdo ácido do nosso estômago entra em contato com a mucosa do nosso esôfago, provocando, então, essa inflamação. Então, independente do tipo de esofagite, a doença deve ser tratada, gente, de acordo com a recomendação do seu médico. Podendo ser indicado fazer uso de medicamentos, que vai diminuir essa acidez do seu estômago, tá? Então, a esofagite, ela tem cura, sim, quando a pessoa segue a recomendação certinha do médico, seguindo a alimentação adequada. Então, tudo que o seu médico orientar você a fazer, por favor, faça, que eu tenho certeza que o tratamento vai ser já de imediato, tá bom? Então, não deixe de fazer o que o seu médico faz, a orientação, para que esteja um tratamento correto e o quanto antes, tá? Os sintomas, azia e queimação constante, né? Às vezes a pessoa fala, ai, tô com muita azia e ela tá muito constante junto com essa queimação, que piora após as refeições, gosto amargo que fica na boca, mau hálito, dor no peito, dor de garganta, aquele rouquidão, refluxo de um líquido amargo e salgado para a garganta e pode haver um pequeno sangramento do esôfago também. O diagnóstico da esofagite, ela deve ser feito, óbvio, pelo médico gastroterologista com base nos sintomas apresentados pela pessoa e a sua frequência e no resultado, óbvio, do exame de endoscopia digestiva alta com biópsia, que é feito com o objetivo de avaliar o esôfago e identificar possíveis alterações nele também. De acordo com a gravidade e a progressão dos sintomas, A esofagite, ela pode ser classificada em erosiva ou não erosiva, o que diz respeito ao quê? Ao surgimento de lesões no esôfago que pode aparecer caso a inflamação não seja identificada e tratada corretamente. Normalmente, a esofagite erosiva acontece em casos mais crônicos de inflamação, tá bom? Vamos falar sobre as principais causas? Elas são classificadas em quatro, tá? Quatro principais. A esofagite eosinolifica, isso mesmo é um trava-língua, que normalmente ela é decorrente de quê? De alergias alimentares ou de alguma outra substância tóxica que vai levando ao aumento da quantidade do eosolífico no sangue. Também a esofagite medicamentosa, que é o quê? Que pode ser desenvolvida devido ao tempo prolongado de contato com algum medicamento com o revestimento do esôfago. Tem a esofagite por refluxo, que é que o conteúdo do ácido do estômago volta para o esôfago, causando a sua irritação. E tem a esofagite por infecções, que é o tipo mais raro de esofagite, mas pode acontecer em pessoas que possuem sistema imune enfraquecido devido a doenças ou idade. E é caracterizada por quê? Pela presença de bactérias, de fungos ou vírus na boca ou no esôfago da pessoa. Além disso, a esofagite pode acontecer como consequência da bulimia, em que pode haver inflamações do estômago, do esôfago, devido aos vômitos frequentes, né gente? Devido aos vômitos frequentes. Ou ser devido à hérnia de hiato, que é uma bolsinha que pode ser formada quando uma porção do estômago passa por um onifício denominado de hiato, tá bom? Então as pessoas que têm maiores chances de sofrer de esofagite são aquelas que estão acima do peso ou as que consomem álcool em excesso e as que possuem sistema imune comprometido, tá bom? Por isso que é importante toda avaliação aí do seu médico, tá? Para que você possa ter um diagnóstico conclusivo também. Em relação ao tratamento, deve ser indicado pelo gastroenterologista que eu já falei e normalmente é indicado o uso de medicamentos inibidores da produção de ácido, tá? Que além de ser também recomendado a adoção de uma dieta mais adequada e mudanças no estilo de vida. Como por exemplo, evitar deitar-se após as refeições. Em casos mais raros, pode ser recomendado então a cirurgia. Para evitar a esofagite, é recomendado o quê? Não deitar após as refeições como eu falei e evitar consumir bebidas gasificadas, gente, bebidas alcoólicas. Além de alimentos condimentados e gordurosos. Caso a esofagite não seja tratada de uma maneira correta, pode haver algumas complicações como presença de úlceras no estômago e no esôfago e alterações pré-cancerosas do revestimento do esôfago, tá? E tratamento de uma área do esôfago, o que dificulta a ingestão de alimentos sólidos. Então, vamos se tratar, né, gente? Vamos cuidar da saúde, que é mais importante. Concordam comigo? E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com esofagite, como que foi o tratamento, tá? É muito bacana esse seu comentário. E lembrando que eu sempre vou ler aí o seu comentário no final do vídeo. Falando nisso, bora ler mais comentário? Gosto muito de ler comentário. Tô gostando de ler os comentários aqui no final do vídeo. O comentário no vídeo, qual o exame que detecta a artrite reumatoide? Um beijo pra Silvia Aparecida, que ela falou, vou descobrir pouco a pouco... Não, boa tarde. Vou descobrir a pouco tempo. Vou começar a tomar os... Ah, ela descobriu a pouco tempo e ela tá começando a tomar os remédios. Vai dar tudo certo, Silvia. A gente começando no início assim, pode ter certeza que o tratamento vai ser 100%. Aí você vai ter uma qualidade de vida normal, tá? Um beijo pra você, fica com Deus. Obrigada, Silvia, por comentar aqui com a gente e compartilhar. Tá bom? Vamos ver agora. No vídeo, o leucócito do valor normal, que é... O Uga Buga falou que ele tá com 1.100 e ele tem 18 anos. Como eu já falei, é procurar ver nas referências do exame, tá? E perguntar pro seu médico aí se o seu tá normal, tá? De acordo aí com a sua saúde. Tá bom, Uga Buga? Um grande abraço pra você, tá bom? No vídeo, complicações da artrite reumatoide. Um beijo pra Célia Cristina Froilich. Acho que é isso. Célia Cristina Froilich. Ah, espero que eu tenha dito certo o seu nome, tá? Ô Célia, beijo pra você. Ela, boa tarde. O que são nódulos reumatoides? Posso operá-lo? Olha, ô Célia, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre nódulos reumatoides. E vai depender, tá? Nódulos reumatoides, eles são aquelas, como que são as pretuberâncias que dá na pele, por cima da pele, sabe? Quando você toca, você sente, assim. Geralmente não é dolorido. Eu já tenho. E dependendo, eles até somem, outras vezes aparecem de novo, tá? Procura mostrar isso pro seu médico. E vai depender do seu caso. Na maioria nem precisa operar, tá bom? Assiste o vídeo que tem aqui no canal, que fala sobre nódulos reumatoides, Célia. O meu tem vários, em vários lugares. Às vezes diminui de tamanho, às vezes some, às vezes volta de novo. Tá? Eles são pretuberâncias. São coisas... Então, assim, você encosta assim, você sente, né? Geralmente eles são indolores e somem, tá? Depende muito de cada caso. Procura passar isso pro seu médico, tá bom, meu amor? Um beijo e obrigado por compartilhar aqui. Um grande abraço aí pro José Luiz também, que comentou nesse vídeo, tá? Um beijo, que falou que a artrite dele tá descontrolada. Então, meu amigo, tomara que você consiga melhorar aí. Controle essa artrite. Toma o seu remédio direitinho, tá bom? Um beijo pra Gida Nascimenta. Falou, eu sou a Gilda, estou tomando o remédio, mas eu estou melhorando. Cada dia com mais dores. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Gilda. Pro remédio e agir no seu organismo, primeiramente, é em torno de seis meses a um ano. Se você tiver muito, muito inflamada, vai demorar o remédio de surtir efeito. Gente, geralmente o remédio não é assim, né? Que você toma agora, daqui a dois, três dias você vai melhorar. É um tratamento. Então, vai ser de acordo com a intensidade da sua artrite. Se você tiver muito inflamada, é aos poucos ela vai desinflamando, tá bom? Tá bom, Gilda? Melhoras pra você. Depois você conta aqui como que você tá. Tá bom, meu amor? Beijo. Aí, Iracy Oliveira, quais são os medicamentos? Então, vai ser de acordo aí com os seus exames que o seu médico vai passar, tá bom? Geralmente, começa com prednisona, com metrotexato. Vai depender de cada caso, tá, Iracy? Então, converse com o seu médico, tudo direitinho, tá bom? Um beijo pra Maria Lucy. Beijo, Maria. Ela falou que obrigada pelas informações. Valeu. Imagina! Um beijo pra você, meu amor. Fica com Deus. A Nivanete. Beijo, Nivanete, meu amor. Ela falou... Boa noite, Renata. Muito obrigada pela informação. Eu que agradeço que vocês estão me dando sempre aquela força. Beijo, Nivanete. Beijo, beijo pra você, meu amor. Adoro ouvir você comentar aqui. Um beijo pra Maria Premore, que ela falou assim, ó. Essa artrite amatóide é triste. É muito sofrimento. Pior, né, Maria? É muito sofrimento. Acho que a gente é muito guerreira por aguentar, né? Por aguentar essas dores intensas. Um beijo pra você, Maria Premore. Ah, vamos ler aqui mais um. Peraí, cadê, 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 cadê? É nesse mesmo vídeo. A Creuza Alves. Beijo, Creuza. Ela falou que ela foi diagnosticada com glaucoma devido da artrite, que é uma doença e uma praga. Que debilita a pessoa, mas torna ela impotente e vai crescendo, atacando os outros órgãos. Às vezes, não consigo abrir uma pasta de dente. Esfregar uma calcinha íntima. Pentear os cabelos. Porque dói tudo. Punhos, dedos das mãos, ombros, cotovelos, garganta. Dor nas mandíbulas que se deslocam com o aparecimento de nódulos entre as articulações. Mesmo me tratando, passo por isso. Com o tempo, as medicações param de fazer efeitos em mim. Mesmo o médico trocando. E ainda aparece outras complicações provocadas pelas medicações. Disse tudo. O Creuza Alves. Infelizmente, isso que acontece. Mas a gente tem que continuar com o tratamento. Eu mesmo, nesse longo quase 20 anos de artrite, eu já troquei de vários medicamentos. Agora eu tô com meus biológicos, que tá surtindo um efeito legal. Mas nem por isso evitou de eu ter complicações. Eu tenho queda de cabelo. Minha cara é detalha, tá muito frágil. Mandíbula. Olhos. Agora o coração. O pulmão, graças a Deus, tá tudo certo. Mas, infelizmente, a gente passa por isso. Óbvio que não é todo mundo. Mas, infelizmente. Tem dia que eu também não consigo abrir uma torneira da minha pia, da minha cozinha. Tem dia que eu não consigo abrir uma garrafa. Tem dia que eu não consigo. Então, infelizmente, a gente passa por isso. Óbvio, aos poucos, a gente vai tentando ver qual medicamento se adapta. Infelizmente, a gente acaba virando uma cobaia. Porque a gente vai ter que ir testando os medicamentos pra ver qual que vai surtir efeito aí pra gente. Tá bom, Creuza? Um beijo no seu coração, meu amor. Fica com Deus, tá? É difícil, é, gente. Mas, infelizmente, acaba fazendo parte da nossa vida. A gente tem que saber lidar com isso, né? O emocional da gente fica muito, muito, muito fragilizado. Infelizmente. Um beijo, Creuza, pra você. Um beijo pra Felícia Coelho, que ela comentou. A minha medicação oral não funciona. Vou agora fazer tratamento biológico. Será que vai ficar com qualidade de vida? Neste momento, custa-me muito andar. Ando muito devagar e tenho muitas dores. Nossa, não estou a aguentar. Felícia, o biológico, ele é muito bom. Bom, no meu caso, estou fazendo super bem, quase zero efeito colateral e minha qualidade de vida aumentou bastante. Fé em Deus que a sua também vai aumentar, viu, Felícia? Fé em Deus, viu, meu amor? Um beijo no seu coração. Vai que vai, hein? Vai dar tudo certo. E é isso, gente. Espero muito aí que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. A Creuza, tá, Creuza? Por um desabafo, continue desabafando aqui. Eu estou às ordens, meu amor. Vão lá pro grupo do WhatsApp, gente. Aqui no começo da descrição do vídeo eu já tenho o link de convite. Vão lá participar, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Seja abraçado bem forte todos os meus inscritos queridos que estão comigo sempre. Que estão deixando like, que estão comentando, que estão divulgando aí o Artrit para as outras redes sociais. Muito obrigada. Sinta os seus abraçados bem fortes. Fiquem todos na paz de Deus. A gente se vê no próximo. Artrite e hematóide, muita lenda juntas. Fiquem todos com Deus. Beijão.